Meu coração que já perdeu, agora é meu, graças a Deus não tenho mais Por que te dar o que agora não é mais seu? Eu senti dor, não quis ligar, já tive medo de falar Qual grande foi o meu amor, mas no seu peito nunca chegou Agora sigo na sabidão de encontrar meu coração Que nunca foi tão forte assim, mas agora não cabe em mim Eu te amei sem importar com que os outros iriam falar O meu amor de coração, você pegou, jogou no chão Eu já tomei a decisão, o seu amor só foi em vão Mas pra você eu nunca fui alguém que tinha muita luz E agora eu digo que eu sou alguém de ser, nunca enxergou Não fiz esforço para acabar com o que eu tinha pra contar Eu descobri quem você era, você não vale nenhuma merda Descobri quem eu era, eu era o sol Que aquece a terra, você não viu, não enxergou E agora eu digo que acabou Meu coração eu encontrei E agora ele me entregou a ninguém Pra mim seu tempo já se esgotou Vai logo embora, jogo acabou A nossa história terminou Agora eu sou o meu grande amor Um dia na vida vou aprender Que nada nela é sobre você Romance falso você me deu E agora eu vejo todo esse teu